querendo também caminhar junto com a comissão. Nós falamos com o Marcelo, da CDL, ele disse que a CDL também está totalmente à disposição para apoiar nesse turismo. E pedir, seu presidente, que mande o nosso abraço ao ministro, porque ele se deixou muito à vontade para a gente chegar até ele, e isso é muito bom, essas portas se abrindo para o Ministério, é muito interessante. Senhor deputado, o ministro, ele tem colocado muito à disposição de Minas Gerais para a gente trabalhar a questão do turismo e da gastronomia, sobretudo nas cidades onde tivemos aí os problemas com as barragens. Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Apesar do Roberto, apesar da Marina, eu, quando falo de gastronomia, eu tenho que me posicionar também, eu sou presidente da Comissão da Agropecuária e da Água e Indústria, então me coloco à disposição nessa temática, com relação aos nossos queijos artesanais, a nossa parte de produção de cachaça, doces, tudo envolvido na cadeia dos nossos lácteos. Então, eu também estou muito atento a tudo isso. Eu, recentemente, concluí meu curso de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, temos lá o nosso doce de leite Viçosa, eu apresentei um projeto de lei, já nessa casa, para o tombamento como patrimônio da cidade de Viçosa, do estado de Minas Gerais, o doce de leite Viçosa, que é produzido pela Universidade Federal de Viçosa, uma universidade pública. Então, toda essa parte relacionada à gastronomia, eu acredito que a Comissão de Agropecuária está diretamente relacionada, do que a senhora precisar. Já temos uma audiência pública marcada para aperfeiçoar a questão da legislação dos queijos artesanais, que foi um grande avanço, mas ainda precisa aperfeiçoar. Eu falo isso de cátedra, eu sou médico veterinário, trabalho com inspeção de produtos de origem animal, trabalhei com isso durante 28 anos da minha vida dentro do Exército Brasileiro, garantindo alimentação de qualidade para os nossos soldados. Então, eu considero muito valor toda a parte gastronômica, envolvido justamente com essa questão do fomento, da renda. Ontem eu estive reunido junto com a Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Ana Valentina, trouxemos o professor Irineu, e já hoje tive a oportunidade de falar no plenário, a SEAPA, através da IPAMIG e da EMATER, está desenvolvendo um projeto de flores para Brumadinho, que é uma oportunidade de fomentar o turismo na região, de reviver Brumadinho, buscando uma nova oportunidade de produção para aqueles produtores de agricultura familiar que tiveram suas áreas devastadas. Então, já está bem adiantado. Ontem ela me fez a apresentação preliminar do projeto. Na terça-feira que vem, vamos fazer uma audiência pública dentro da Comissão da Agropecuária e da Agroindústria, justamente para trazer os produtores, os pequenos produtores de Brumadinho, para discutir essa possibilidade de buscar novas alternativas, além da questão mineradora, Brumadinho precisa reviver, e nós acreditamos que, através da floricultura, através, também estamos trabalhando dentro da Comissão Própria Rovias, de reativar, de abrir essa janela do trem de passageiros entre a Passa da Estação e Brumadinho, e também entre Belvedere e o Museu do Inhotim, trazendo toda essa parte do turismo, da gastronomia tão importante. Então, eu não poderia deixar de me manifestar e me colocar à disposição dessa frente da gastronomia. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria está alinhada com esse propósito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Essa presidência consulta os demais membros se estão de acordo com que as reuniões dessa comissão sejam realizadas quinta-feira às 16 horas, não mais às 15h30, conforme definida em reunião anterior. De acordo, deputado Virgílio? Então, fica a partir da próxima reunião, às 16h. Eu queria, de uma maneira especial, agradecer aqui a presença da Marina, da Paula, do Roberto, demais pessoas que estão nos acompanhando aqui, certamente são pessoas ligadas ao segmento turista da gastronomia. Agradecer aos deputados. Nessa primeira reunião que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza que essa reunião mostrou para cada um o que será esta comissão. A disposição para o trabalho que esta comissão tem, e temos convicção que o turismo, a gastronomia, vai ser onde nós vamos ajudar a tirar Minas dessa dificuldade, que é onde gera emprego e renda com o menor custo possível. Só para você concluir, Roberto, que nós já estamos encerrando... Desculpa, mais uma vez. Só fazer um último pleito, presidente. Eu tive a ousadia de fazer um artigo que foi publicado no Jornal da Cidade de Minas, sexta-feira, sobre esse assunto, e eu gostaria de pedir ao senhor, não sei se o caminho é esse correto, se o senhor pudesse depois mandar uma cópia para cada um dos membros da comissão, que eu acho que talvez seria interessante eles tomarem conhecimento. Claro, com certeza. Só encaminhar para a gente. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presentes, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.